Será que um dia serei feliz e encontro alguém que dê mais Do que eu dou nas relações e não liga bens materiais Alguém que solte um sorriso a ouvir uma simples batida E que saiba que seremos felizes com coisas simples na vida Tô farto de viver ilusões que acabam com discussões Farto de viver relações que acabam sem relações Algo parecia uma vida, não chega à fase de rotina E eu tô cansado, tenho que fazer algo que motiva Porque só eu sei o que move o momento A distância traz saudade de alguém que a sobe com o vento Ela diz que amar não chega, desculpa conveniente Porque amar não chega quando não se ama o suficiente Não vou implorar para ficares comigo, queres que eu te peça só? As relações moldam-se até se tornarem numa, peça só Cresce, não és mulher, só tens o formato de uma Porque não se nasce mulher, tu tens que tornar-te numa Não me digas que tu sufoques, nada a mim demonstras Não me importa por quem me trocas, não for de mim que gostas A minha insegurança, tu é que criaste, estou-te a mostrar o que sinto Pensas que dar-me segurança é só apertar o cinto Desculpa pelas discussões, disse que não voltavam a acontecer Tive medo que acontecesse algo que voltou a acontecer E parto-me o coração até chego a endoidecer E não consigo dormir quando chego a anoidecer Não me esqueço do que disseste, do esforço que não fizeste Não mereço o que tu fizeste, não esqueceste porque não quiseste O benefício da dúvida para uma alegria de momento Vi-a-te como a única aberta para os meus dias cinzentos Desperdiçaste oportunidade e fizeste a mesma merda A pensar para ti mesma quem seria a pessoa certa Só a morte é certa Faz-te esperto a ouvir-me Não queres encontrar uma pessoa certa aos 20 E se eu sou a pessoa errada, o instinto é mais intuitivo Porque o fruto proibido é sempre o mais apetecido Não faz sentido a indecisão, fica sujeito a fofocas As bases com um, voltas com outro, não tens respeito por ti própria Portanto lutaste, parecia estar a ganhar ao meter Hoje em dia, estás a ganhar em perder Por isso respeito ao meu espaço, se eu quiser ficar fedido Não queres estar com alguém que não queres estar comigo Sei que vou andar perdido Eu já não vejo népia, se ontem era colorido Hoje já só vejo sépia Vai-me custar, podes querer, mas recordar é viver Eu acho que só te vais lembrar no dia em que eu te esquecer Não prevejo um futuro escuro Eu desejo tudo, tu olhas e vês o player Eu olho e vejo o Hugo O verde dos meus olhos fica densa cada atitude Pensamentos aleatórios mudam a cada minuto E o amor morre numa altura que já ninguém morre de amor Contigo eu nunca fui player, nem tentei ser de uma dor O que eu sinto é de uma cor e tu és mais forte que a dor Deves ter o coração na cona, tu só fodes o amor Eu tento dar-te motivos para que tu ficasse comigo Tu só procuras motivos para não ficar comigo Que segue o teu coração se a cabeça andar indecisa Mesmo toda a gente diga para ficar sozinha Opinio e chão de borla, toda a gente as dá na hora É sempre mais fácil falar para quem está de fora Mas só quem vive e sente sabe a 100% A dor da agonia deixa partir alguém de quem se adora Ambos sabemos que foi bom e que não é nossa hora Ainda nem um mês passou e olha para nós agora Só queria ter um desejo da lâmpada de Aladino Que não amasses mais o orgulho do que me amas a mim Se o mundo acabasse ficávamos bem chile num hotel Eu tu e o milcoreu a fazer amor até subir ao céu Mas não passou de uma ilusão que não se tarda em revelar Algo que mal começou e só se fala em acabar Espero que o dia em que tu souberes o que tu queres para ti Não seja o dia que eu já saiba o que eu não quero para mim Mas hoje eu quero-te a ti, eu aqueço o inverno por ti Eu apago o sol com um cachecol e eu enfrento o inferno por ti Sei que se apronto ralhas enrola-me num conto e talhas Isto não é um conto de fadas, isto é um conto de falhas Porque é raro, é humano e posso parecer doido, varrito Mas dava um ano da minha vida por mais uma noite contigo Não sei se sentes a minha falta e se não te custo um só dia Horas passadas num colchão sem ver a luz do dia Mas cansei-me de indecisões e se não me posta alvia Só me resta relembrar a sós com a nostalgia 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 Nostalgia